Frases que todas as mães dizem, parte 2, se liga aí! Frases que toda mãe fala pros seus filhos Tu vai se identificar, tenho certeza, meu amigo Mãe, é tudo igual, como é que pode, mãe? Todo dia alguma coisa minha tava reclamando Eu pedia pra sair, eu posso mãe, ela não Poxa, mas por quê? Eu disse por que não Faço o que quiser da vida quando tiver 18 anos Já tô com 30, a mesma coisa lá, continuar mandando Quando eu não achava as coisas, pô mãe, onde é que tá? Ela falava, se eu achar na sua cara, vou esfregar Tu é doido, não é que na hora ela achava mesmo Sempre aparecia do nada as coisas naquele momento Me comparava com os cílios da amiga dela Que ajudavam na faxina e eu não ajudava ela Pra ela deixar eu ir pra rua, eu tentava colaborar E ela falava, os cílios da Neide ajudam ela sem reclamar Sempre dramática, vivia a dizer Quando você tiver filho, você vai entender Com as bagunça no meu quarto, mãe, já virava um bicho Se não guarda essas tranqueiras, vai direto pro lixo Ô mãe, tá pronta a janta? A resposta era assim, ó Calma apressado, que eu sou uma só Quando eu ia sair, mesmo soltando de rachar Ela gritava, leva a blusa, que vai esfriar E eu pra todo canto, com aquela blusa na mão Passando uma vergonha, o sol rachando calorão Mãe é mãe, não tem jeito, é tudo igual, meu patrão Só mudar de endereço, o resto é idêntico, meu irmão Arruma essa cama logo cedo, mãe gritando E eu dizia, mas por quê? Porque eu tô mandando Mãe, eu queria um doce, dá um dinheiro, vai arruma Lá dentro do armário tem um pote de açúcar Se sonhava com dente, já falava com firmeza Vale-me, meu Deus, é morte com certeza Tudo que a gente pedia, uma resposta sempre deu Bando de infeliz, tudo nessa casa é eu Vai chamar a seu pai, eu gritava pá Se fosse pra gritar, gritava eu carai Retrucar ou debater, sempre nessa eu me lascar Não responda, sou sua mãe, silêncio ou apanhado Naquele desespero, já se cagando todo Pra piorar dizia, vai engole esse show Poxa, tempo bom, que nunca voltar de novo Toda mãe com certeza é nosso maior tesouro E o canal tem a parceria e o apoio da Tonintel Comunicações Localizado aqui na cidade de Osasco, São Paulo Tudo em câmeras de segurança, monitoramento, cerca elétrica A empresa é referência em toda São Paulo e região, galera Fone 3682-8233 Tamo junto, forte abraço do dia e até o próximo vídeo